Ainda durante a sessão desta quarta-feira, o secretário de Planejamento, Mauro Cardim, comentou a moção de congratulação emitida pelo vereador Antônio Rosalvo. A moção para mim foi uma gratificação pelo resultado do trabalho feito com a minha equipe que vem trazendo resultado para a cidade de Laude Freitas. E o balanço que eu posso fazer é que em pouco tempo nós conseguimos implantar algumas políticas novas para o município e estamos trabalhando no desenvolvimento da cidade de Laude Freitas junto à parte da CEPLAN. Também queria aproveitar essa oportunidade e já registrar que a partir de julho agora, dia 18, iremos estar aqui fazendo uma palestra no Cine Teatro com Francisco Ferruja para falarmos um pouco sobre Campus Party Day, um evento que acontece no mundo inteiro e que nós estamos trazendo e tendo a oportunidade de recebê-lo para que ele possa explanar um pouco desse evento que também irá acontecer em agosto em Salvador e iremos trabalhar para trazer o evento em janeiro para participar do projeto Universidade de Verão do secretário Paulo Gabriel. Quero também agradecer a prefeita pela confiança e a Rosalvo pela moção e a todos os vereadores que acataram. Acho que isso é um reconhecimento de um trabalho sério que nós vemos implantando na pasta da CEPLAN. Na verdade, essa proposta foi feita não só pelo vereador Rosalvo, mas pelo Parlamento. O Parlamento tem a natureza jurídica de sempre estar buscando benefício para a nossa comunidade, porque nós representamos o povo de modo geral. E como representantes do povo, nós estamos sempre solicitando e sempre é interpretado essas solicitações como crítica ao governo. Mas o nosso papel também não é só criticar, mas sim elogiar tudo aquilo que está dando certo. Então, nesse curto período, nós viemos observando a musculatura da secretaria, que o secretário Mauro Cardim vem desenvolvendo grandes projetos para o desenvolvimento do município. Então, este é o momento de a gente elogiar o que está dando certo. Por isso é a moção e eu agradeço os colegas pela aprovação e esperamos que o secretário continue nesse diapasão para buscar sempre o desenvolvimento do nosso município.